Poucos negócios de animais para abate têm sido registrados no mercado nacional nesta segunda quinzena de março. Segundo os pesquisadores do CPEA, muitos frigoríficos indicam ter escalas alongadas e, por isso, os compradores estão afastados do mercado nacional, efetuando a aquisição de novos lotes apenas quando há necessidade. O cenário tem enfraquecido as cotações do boi gordo e, quanto ao mercado externo, as exportações brasileiras de carne bovina e natura registraram um ritmo bastante lento nesta terceira semana. Segundo os dados da SESEC, os embarques diários se limitaram a 7.697 toneladas, isso até o dia 15 deste mês. Um total de 84.670 toneladas na primeira parcial de março. Em fevereiro, a média diária estava em 9.430 toneladas. Em março do ano passado, com a suspensão dos envios de carne bovina à China, a gente lembra daquele embargo que estava em vigor, o envio médio diário foi de apenas 5.408 toneladas, somando 124 mil para o mês.